Olá, eu sou o Marcelo Dargan e vou dar algumas ideias para você de como fazer uma pintura em tecido, rapidamente, praticamente e com limpeza. Essa é uma técnica bacana que você pode trabalhar principalmente com as crianças, que vão ter um resultado bacana do trabalho, que vai ajudar também no desenvolvimento delas. E você também pode usar essa técnica não só para trabalhar com as crianças, mas para fazer algumas sugestões para dias específicos, como Natal, Dia das Mães, Namorados, Páscoa e afins. Vamos trabalhar? Materiais necessários para essa técnica. Uma toalha com um barrado bem fechado, chamado Artesanale. Um prato base, você tem que colocar tinta, uma caneta, tesouras com um corte bem bacana, adesivo escolar, aquele que a gente está acostumado a usar para encapar os cadernos, pincéis variados, de células sintéticas e pelos vários tipos diferentes de pincel e tintas bem coloridas, que podem ser acrílicas ou de tecido. Primeira parte do trabalho, a gente vai desenhar no avesso do adesivo uma figura que a gente goste muito. No caso, aqui eu vou fazer uma curação. Então eu vou pegar a caneta e desenhar no avesso, tendo bastante cuidado para deixar um espaço entre o desenho e a beirada do adesivo, que eu preciso de um espaço bom para poder passar a tinta. E eu vou recortar esse adesivo aqui, em um molde que fique bem preciso, que não fique mastigado. Então eu tenho aqui esse molde vazado no adesivo. Vou cortar o outro coraçãozinho. Esse aqui eu vou fazer um recorte dobrado. Dobrei o adesivo ao meio e vou fazer os dois juntos. Esses outros moldes aqui eu não vou jogar fora. Esse adesivo eu não vou jogar fora, eu vou guardar, porque eu posso fazer um outro tipo de pintura com ele. Vou pegar essa toalha, essa toalha chama artesanária, e ela é feita para pintura e decupagem mesmo. Quando você for pintar sobre esse barrado aqui, é importante você lavar a toalha antes para tirar qualquer tipo de goma que possa existir na peção da toalha. E aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse adesivo e aplicar sobre o barrado. Vem aqui, posiciona isso e pressiona bem forte o adesivo para deixar isso bem grudado aqui no barrado. Vou pegar dois tons de tinta aqui. Essa é uma tinta acrílica, não é uma tinta para tecido, mas você pode usar nessa pintura. É uma pintura decorativa essa. Se você quiser, você pode usar tinta para tecido também, que é mais adequada para um trabalho que vai ter com mais frequência. Mas a ideia aqui é fazer uma coisa que seja bem específica, de uma época bem clara. Então é uma brincadeira. Você pode trabalhar com a tinta acrílica. Vou sacudir bem essa tinta. Isso é uma tinta flúor, que é uma coisa que está bastante forte hoje em modo. E vou colocar aqui um pouquinho. Não vou molhar o pincel, não vou diluir a tinta, não vou molhar o barrado da toalha. Vou pegar aqui pouquíssima tinta e vou passar de fora até dentro esse pincel, cobrindo toda a base do barrado. Depois eu vou pegar um pouquinho da tinta laranja e vou misturar com essa tinta rosa. Feito isso, eu tiro esse adesivo e posiciono esse adesivo em outro lugar e vou fazer essa brincadeira de corações em todo o barrado. E esses moldes que sobraram aqui, que você recortou, você pode fazer o contrário. Pôr o adesivozinho, aplica sobre o tecido aqui. Como se fosse uma santuia que você está dentro, colocar aqui no cantinho. O pincel bem sujinho aqui e só faz a guardada de dentro para fora, não ao contrário. E vai fazendo isso aqui. Vai sujar o tecido de tinta e aí você tira o adesivo e aí você tem aqui uma brincadeirinha. Uma técnica super simples, mas que sempre dá um resultado bacana. Porque você pode fazer ideias diferentes, não só de corações, mas também, por exemplo, pegar estrelas e fazer com a mesma história desse adesivo do coração e fazer com estrelas. Mas também pode fazer com arvorezinhas de Natal, coelhinhas de Páscoa e com outras coisas que você acha bacana. Com letras, você pode escrever o nome da pessoa com isso. É só recortar no adesivo, aplicar no barrado da toalha e fazer a pintura. Agora tem uma coisa muito, muito, muito importante. Nunca dilua a tinta ou mole o barrado do tecido. Porque senão a tinta vai acabar migrando, vai acabar manchando o trabalho que você está fazendo. Certo? Uma ideia que eu espero que seja boa para vocês. Trabalhe, aproveite, mede a criançada na história aí e faça um trabalho bacana. Muito obrigado e até breve. Obrigado.